Gente linda do meu canal, mais uma camisa de jogo da J-League do Japão, dessa vez o Kawasaki. Está escrito uma coisa aqui em cima de Kawasaki, o que é isso aqui? Frontail, Frontail Kawasaki, estabelecido em 1997. Um time tão novo já fazendo uma camisa tão linda. Eu dou 9,5 para essa camisa, eu não dou 10, eu não sei porquê. É uma camisa Puma, muito parecida com a camisa do Palmeiras, aqui nessas faixas, aqui de cima. E cheio de diferenças, mais uma vez, eu apresentei uma já, estou apresentando essa segunda, eu vou ter que tirar ela daqui e levar para vocês aí, para vocês verem o detalhe dela. O pet mais lindo que eu já vi no futebol. Enfim, toda diferenciada, já falei, não tem camisas dessas no Brasil, não tem camisas dessas no Brasil. Ele é um poliéster todo texturizado, ele tem uma gastura, uma ranhura aqui, todo diferente. Isso aqui é transfer, o número é transfer, vou falar do número, bordado. O Kawasaki, apesar de ser pequenininho, ele é o mesmo que eu mostrei antes, ele é um plástico grosso, todo cheio de pequenas microtexturas. Uma maravilha vista de perto, né? Escrito japonês, uma faixa verde, outra faixa vermelha, como se fosse da Itália. Ah, aqui, certamente um patrocínio ou alguma frase, sei lá, que eu não sei, já poderia, se alguém estiver me fala. Costurado, bem grosso, costura bem, bem grossa. E agora, a coisa mais bonita, Kawasaki City, também costurado. A coisa mais bonita que eu já vi, o pet prateado da J-League. Eu não sei por que é prateado, eu não sei se tem diferença, mas vejam isso. Eu gosto de fazer assim, para ele dançar na luz. Vejam que maravilha. É um plástico. Olha, isso aqui é ouro, gente. Isso aqui, sei lá, isso aqui é camisa feita de ouro. Também pelo preço que eu paguei, correção pessoal. Ah, número 14, Kengo. Mas o Maricar, minha namorada, me ensinou que Kengo, no Nordeste, é um prostituto, né? Tipo, um amante, Kengo. Mas lá, é um jogador. Nessa fonte, transfer, transfer, nessa fonte cheia de efeito dos anos 90, né? Dos anos 80, no começo dos anos 90. Essa fonte que confunde, né? Por isso que ela tem que ter essa sombra aqui, branca, bem grande. Esse aqui também é transfer. Isso aqui parece um passarinho, né? Porque eles têm essas coisas do passarinho lá no Japão, né? Do pássaro, não sei. Isso aqui parece a cabeça de um pássaro, o pica-pau. Não sei, me lembrou passarinho. Isso aqui, claro, não sei o que é, não faço a mesma ideia. E para a gente terminar, vamos lá. O Japão tem esse negócio, né? De fazer, brincar com o mapa, né? Vejam vocês, esse mapa, que é o mapa do Japão, uma ilha. Esse aqui é o mar, é o mar. Cheio desses pontinhos amarelos, vermelhos, brancos. E parece que um conversando com o outro, olha que maravilha. É, realmente, essa criatividade, esse desenho, a gente não tem no Brasil. Donota, falei já, 9,5? Donota 9,5 para essa camisa. Procuro um defeito nela e não acho. Não vou dar 10 porque eu não quero dar 10. Mas um 9,5 é 9,5 com o logo. É isso aí, muito obrigado.